Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui no meu primeiro canal do YouTube Maurício Massuda, aulas de violão e oficial. Bom, nesse vídeo eu vou postar uma versão que eu fiz da música Na Moral, do Jota Quest, que eu gravei em 2011, e eu tô postando agora pra vocês com as cifras editadas com as batidas. Ok? Vamos lá? Come on, come on, come on, come on Yeah, yeah, yeah Na Moral, na Moral, só na Moral, na Moral Na Moral, na Moral, só na Moral, na Moral Vivendo de política, quebrando tudo pra variar Vivendo entre sim e não, levando tudo na Moral Uma manchete de jornal, não vou deixar me abalar Mais uma noite carnaval, no Brasil, só na Moral Na Moral, na Moral, só na Moral, na Moral Na Moral, na Moral, só na Moral, na Moral Tira-tira-tira-tira, diferente o meu e a paz Pode fazer, pensarmos mais No que a gente tem que fazer Pra ficar vivo, pra variar Quando tudo parece não ter lógica Bombas de amor, tiros de amor, drogas de amor Porque a paranoia vai virar pra ser De viver na moral, na moral Só na moral, na moral Tira-tira-tira-tira Na moral, na moral Só na moral, na moral Na moral, na moral Só na moral Na moral, na moral Só na moral Só na moral Só na moral Só na moral.